Boa tarde, galera! Hoje nós vamos hoje, Daniele. Vamos conhecer a Roda Gigante. Também conhecida como Rio Star, estamos aqui na Central do Brasil. O primeiro passo é comprar o seu cartão de VLT, que é a maneira mais fácil de chegar até a Roda Gigante. Partiu da VLT, amor? Partiu. Bora. Então, amor, Central do Brasil fica... Ficamos a frente. E aqui tá o ponto do VLT. Então saiu da Central do Brasil pela lateral, VLT em frente. Chegamos aqui, gente. Olha lá, mostrar pra vocês a Roda Gigante. Dá pra ver aqui, amor? Vê se você que enxerga aqui no celular tá aparecendo? Dá. Alinha um pouquinho ali em cima, gente. Isso, tá lá. E, gente, olha só. A treta pra chegar aqui, a parte da Central, é a seguinte. Pra chegar aqui, você tem que pegar a linha 1 do VLT. Só que a linha 1 não para na Central. É. Então você tem que pegar a linha 3, ir até a Candelária e baldear pra linha 1. Aí fica aqui pertinho, é só vir andando. Certo? Olha lá, amor. Passa pelo Aquarrio, né? E continua em frente. Vamos seguir pra lá. Amor, nós chegamos na Roda Gigante. Qual é a tua reação? Tô com medo. Gente, olha o tamanho disso. Gente, é muito grande, é muito alto. Caraca, velho. Eu não tinha noção que era dessa altura. É tipo, amor, eu acho que pouca coisa é menor do que a London Line, né? Cara, muito maneiro. É, e tá um dia muito bonito. Olha só, gente, que dia maravilhoso, super ensolarado. Partiu, amor. Vamos lá? Partiu. Então, pessoal, chegamos aqui. Hoje é uma segunda-feira. Tá bem tranquilo. Bem tranquilo. É importante falar também, né, amor, que tem estrutura aqui. A gente não sabia, mas tem. Mostra aqui. Vamos ver, vira, vira, vira. Banheiro. Temos banheiro, né? Um fiosquizinho ali que vende pipoca. Né? É, então assim, bem, bem legal a estrutura do lugar. Agora só falta criar coragem e subir, né, Dani? Então, galera, pra registrar aqui a pipoquinha. Aquela maior custa R$16, essa aqui custa R$12. Essa é a com a pipoca, amor? A pipoca? De ouro. E aí, Dani, tá chegando a hora. Não tá criando coragem? Eu tô. Vamos ver aqui. Olha o tamanho da desgraça. Gente, é muito alto. É muito alto, é muito alto. Tá chegando a hora. Então, pessoal, estamos aqui na cabine. É uma cabine compartilhada. São até... Com ar-condicionado. Com ar-condicionado. Vocês se importam, gente? Apareceu no nosso canal? Não. Temos uma... Pessoal, vocês estão de onde, queridos? Estamos do Maranhão. Pessoal do Maranhão. Ô, salve, Nordeste. Estou aqui conosco no canal Casal V de Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Estão gostando da cidade? Excelente. Que bom, gente. Contemos uma boa companhia, graças a Deus, né? Porque aqui são seis pessoas dentro da cabine. E dá pra compartilhar esse passeio maravilhoso que essa vista manda aqui no Rio de Janeiro. Partiu o passeio? Só não pode cair, né, Dani? Então, estamos aqui com o que é o Fundo Museu do Amanhã. Mostra lá, mostra. Não dá medo, gente. Porque, sei lá, estou bem robusto aqui. Não dá medo. Vou perguntar para o nosso colega. Dá medo? Desde que o senhor olhe para baixo, não dá medo. Nunca. Ai, é dica, gente. Tomar uma cervejinha aqui. Faltou. Escolhendo o Maranhão e mandaram em cima das cariocas. É que dá menos medo. Gente, olha a altura que a gente está aqui, cara. Ai, querido. Ali atrás tem a ponte Rio-Niterói. Eles estão gerindo. Gente, nós estamos agora no ponto mais alto. Está dando para ter aqui uma ponte para... Dá para tirar? Caramba. Gostaria de frisar que o ar condicionado não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente. Eu quero. Tem um outro só aqui. Então, gente, a Roda Gigante já completou uma volta. Nós estamos achando que uma volta só. Ninguém quer descer. Ninguém quer descer, né? Aqui embaixo é o Corpo de Maravilha, né? Sim. Ponte Rio-Niterói. Ficou muito bonito o espaço, gente. Ficou muito bonito. Muito bonito. Mas, assim, o legal é ficar um dia bonito assim, né? Para tirar bastante fotos e apreciar realmente, né? Porque a vista fica completamente diferente quando está nublado, né? É isso aí, pessoal. Terminamos daqui a volta. Só para alertar, né, amor? Uma volta só. Uma volta só. Cara, então tem que filmar, tem que bater foto. Fazer tudo ao mesmo tempo. Apreciar, tirar foto. Tudo, né? Se não, não vai. Galera, espero que vocês tenham aí gostado de mais essa aventura do Casal 20. Acompanhe a gente, curte, se inscreve, deixa os comentários. Qualquer dúvida, é só escrever aqui. É isso aí, Dani. É isso aí, gente. Beijão para vocês, galera. Beijo! Um, dois, três e partiu!